Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco Eu esbarrei ali, ia fazer a intro, ia fazer algumas coisas, mas não deu, cara Bom, estamos aqui com a nossa continuação da nossa série de Explore Notes, né? Já encontramos aqui algumas explorações aqui, a 13, né? Tá faltando a 12 ali, no caso é isso, deixa eu ver aqui, isso, a gente pulou a 12, cara Só que tem um problema, a 12, cara, ela tá bugada, eu vou até mostrar pra vocês Aqui encontramos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante A gente vai ter que encontrar todas essas aqui da parte da Helena aqui Depois eu vou encontrar as outras partes aqui e assim por diante até a gente zerar tudo isso daqui, cara Essa é a intenção dessa série Mas eu não vou ir na moral, eu vou fazer no código, quem quiser acompanhar aí a série, bora pro vídeo E é o seguinte, mano, algumas pessoas pediram Não, ninguém pediu, cara, isso que é o estranho Ninguém pediu pra mim tá colocando os códigos ou até mesmo o site aí na descrição Mas se pedir, vai ser o seguinte Petralha, como que faz pra gente colocar aí e tal, não sei o que Eu falo, então, mano, pra colocar esse código eu preciso de 200 likes nesse vídeo E assim por diante, cada vídeo 200 likes pra gente ir colocando os códigos Eu coloco o código aí e vocês vão fazendo de forma rápida e fácil, beleza? Então bora pro número 12, vamos ver, eu vou mostrar o 12 pra vocês Eu acho que o 12 tá bugado, cara, tá com um probleminha sério Que na hora que eu coloco ele, ele dá aquela bugadinha básica, mano Mas vamos lá, vamos tentar o 12 aí Olha lá, olha onde é que tá o Explorer Note Vocês viram ali em cima, ó E eu vou morrer E pronto Eu não sei o que que acontece Mas eu vou fazer o seguinte, cara Vamos usar o modo Ghost Só pra ver Só pra ver o que acontece Porque eu acho que ele tá aqui embaixo disso aqui, mano Sei lá, velho O bagulho, o bagulho estranho, né É assim? É assim, mano Tô tentando ver o que que dá pra ser feito, cara Mas tá muito difícil, cara Ou eu vou colocar o modo Fly Isso, velho Vamos lá, peraí Primeiramente eu vou tirar esse modo Ghost Porque tem alguns que vai bugar desse jeito, galera E quando bugar desse jeito Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Vamos sair daqui É, mano Vamos colocar o Walking aqui Pronto O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o Fly aqui Pra gente voar Fly E agora a gente tá voando Beleza Aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar as coordenadas que a gente precisa Que no caso é essa daqui Olha lá Eu tô voando Cadê o Explore Note? Eu vi ele aqui Aqui, mano Que bug maravilhoso, mano Que bug maravilhoso O bagulho tá enfiado debaixo da terra, mano Que é o número 12 E agora eu vou colocar Walk Agora eu vou cair E possa ser que eu morra Estranho, cara O bagulho tá debaixo da terra, velho Pronto Já caí aqui Agora vamos para o número 12, é isso? 13? Vamos ver aqui, cara Desculpa aí Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu ver aqui Explore Notes Vamos lá Agora o número 14, galera Vamos lá no número 14 Que agora É um dos tops aqui Vamos ver se a gente não vai dar esse BOzinho de novo De sair voando De der alguns BOzinhos aí Porque tá ligado, né, mano Vamos lá Pronto Número 12 Estamos aqui, ó Número 12, não Número 14 E assim a gente vai abrindo, cara Tá ligado, ó 14, 15 E assim vamos indo Eu vou fazer tudo, cara Não tem essa E bom Galera Enquanto eu tô fazendo aqui os códigos Eu tô mostrando pra vocês E se vocês querem saber Lembrando 200 likes nesse vídeo Eu deixo todos os códigos na descrição do vídeo, tá De todos os vídeos do coisa Vamos para mais um aqui Mais um aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pronto O escorpião tá vindo em cima de mim, mano Coisa linda Obrigado, escorpião Safado Cadê o escorpião? Ah, tá aqui Vamos embora, mano Vamos embora Vamos embora Vamos embora Caraca, mano Escorpião Encheção de saco Vamos lá no próximo Agora o próximo É o número 16 E é o número 16 E aqui são 30, pessoal 30 Explore 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 Vou embora Vamos lá Pronto É algum escorpião? Tem algum bicho mortal? Não Pronto Aí, mano É o seguinte É só Explore 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 Ah, isso aí serve pra quê? Serve pra liberar novas skins, cara Vamos lá, deixa eu apertar aqui, colocar o código E vamos embora Já caí em cima do bagulho, mano Caí em cima do bagulho Olha que bugzinho maroto Eita, coisa linda, bugzinho lindo Posso ser que no console não aconteça isso Por que, né, tá? Você tá fazendo, não, eu tô fazendo no PC Naquele sistema Player no Air, tá ligado? Eu escutei um bicho ali batendo ali Não sei não se eu não vou estar morto A hora que eu vou estar aqui Ah, não, era tapejada Vamos lá pro próximo Boa, cadê o próximo? Ah, tá aqui voando também Boa Número 18 Eu vou ver se eu consigo fazer os 30 nesse vídeo, né, mano Que é só 30, né, vamos lá, deixa eu ver aqui Vamos lá, deixa eu ver se é 30 mesmo É, falta... são 20... é 30, galera Eu vou fazer os 30 agora Pra gente ficar mais fácil Metralha, qual a localização, metralha? Ô, metralha, fala pra nós, metralha Ah, metralha... não, mano, é o seguinte 200 likes eu coloco tudo pra vocês certinho Pra vocês não terem problema, tá? Pronto, mais um aqui é 19 Falta 11 11 Explore Note Que é o que a gente vai ver agora No caso agora é o Explore Note Número 20 Vamos lá E o frio aqui tá uma beleza, né, mano Vamos lá Aí, já caí em cima do bagulho, mano E eu tô fazendo todos, galera Caramba, mano Caramba, mano, quem que tá rugindo ali? Ah, o Lobo, os bagulho ali Estilacolé, ó, porra Aí, mano, você é louco, velho Eu vou ficar marcando aqui Não, vamos pro próximo O próximo é o 21, galera Eu vou fazer os 30 aqui Pra gente liberar já uma skin aqui E depois ficar mais fácil pra gente Pronto, mais um aqui Boa Vamos rápido, galera Vamos rápido Ah, Metala, mostra a localização, Metala Cara, 200 likes eu coloco todos os links no Todos os links, não Todo o sistema aí pra vocês De boa, mano Ixi, mano O bagulho vai ficar louco aqui, hein Vaza, Metala Vaza, Metala Vambora, que aqui o bagulho vai ficar louco, hein, mano Vambora, que aqui o bagulho vai ficar louco Agora vamos pro próximo E assim eu vou fazer todos Dá os 30, né No caso, agora é o 23, galera 23, topzera E vamos terminar isso daqui o mais rápido possível Vamos lá Pronto Cadê? Pronto Aí sim Ah, mano, você é louco, cara Metala, mas essas localizações você não vai mostrar mesmo, né Ah, veja É Vocês já ouviram da lei do retorno, mano? Vocês dão o like Aí os links vão estar tudo certinho Pra vocês aí, cara Sem medo de ser feliz Aí vocês vão me ajudar bastante ainda Dando o like Porque vai divulgar o canal Olha, eu caí aqui em cima aqui E eu vou morrer Não sei se vocês estão ouvindo Ah lá, liberei uma conquista 10% de exploração de nota Tá? E o bagulho tá pegando lá Deixa eles se matarem lá Agora vamos para o número 25 Tá? Se eu não tiver morto já Pronto Número 25, cara Pronto Olha só que beleza, mano Vamos para o número 26 agora? É isso? Se eu não estou enganado Número 26 Vamos lá É, ele vai me matar Não dá nada Pode me matar, filho Vai daí, devoto Vai aí, palasqueira Level, level, level Olha, level alto Ainda foram lá me farmar ainda, mano Mas não dá nada Vamos respawnar aqui de novo na cama E aí a gente vai continuando Agora Vamos continuando aqui Vamos ver qual que é o próximo O próximo é o número 20 Número 20 27, galera 27, vamos lá Boa, galera Número 27 Olha, bem debaixo Bem debaixo do nosso amigo aqui Do nosso amigo esquematizado aqui Vamos lá Para o próximo 28, galera Antes, sem mais delongas Vamos logo Vamos lá Deixa eu ver aqui Pronto Opa, já caímos aqui em cima do bagulho Vamos para o 29 Mano, agora 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 é o seguinte 29 Eu acho que tem um que eu tenho que ir com o modo God ativado, mano Só para Mais um aqui 29 Eita, mano Já abrimos quase a metade Já agora Falta só A 30 Que é a última Dessa parte aqui da série Tá Depois a gente vai para outras partes Bom, vou tentar Estava falando que eu tenho que ir com o God mod Mas vamos tentar mesmo assim Caramba, onde é que foi isso? Olha lá É God mod mesmo, mano Bom, pessoal Eu ativei o modo Fly aqui, mano Eu tenho que vir nessa parte aqui, mano Senão não deu certo Tem que Olha Para pegar essa daqui Porque está bugado o jogo para mim No console Não vai estar bugado dessa forma Eu entrei debaixo da tela Vocês podem ver Olha lá Onde é que vai cair o bagulho? Sumiu Quer dizer Está bugado, tá ligado? Está bugado isso aqui Não dá Não dá para fazer nada Então, quer dizer Automaticamente Você tem que usar o Fly Porque senão você começa a cair Igual eu vou cair agora Não, não caí não agora Agora já era Bom, galera É isso daí Já terminamos aqui tudo o que eu queria Vamos ver se eu vou cair aqui e morrer Não, não morri não, cara Olha lá o bagulho de... Vamos lá Vamos descer, então Então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do T-Metal Tamo junto É nóis Valeu, metagame com mais um vídeo para vocês E, mano 200 likes para a gente alcançar Aí, colocar os links Beleza? Tamo junto É nóis E aí, vamos lá E aí, vamos lá